É da hora essa girada aí Caraca, que louco, mano E aí, galera? Beleza de nada com vocês com mais um vídeo Estamos aqui novamente E hoje, galera, encontrei um canalzinho aqui da hora Vamos ver aí se os vídeos são engraçados Pra gente errar bastante É um momento descontraído aqui desse canal E o negócio é o seguinte, galera Já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo aqui no canal Tem um monte de tipo de vídeo aqui no canal Menos gameplay Enfim, né? É assim que são as coisas Mas... Bom, o canal tá na descrição Se você quiser se inscrever lá, no original Eu vou deixar o vídeo baixo, tá? Porque, às vezes, esses canais usam algumas músicas que dá copyright E, em algumas situações, o vídeo é bloqueado no mundo inteiro Aí você grava um vídeo e ele é bloqueado Ou seja, é um trabalho jogado no lixo Enfim Vou colocar aqui o fone de ouvido pra gente escutar aqui Lembrando, se você joga um GTA V no PC e precisa de grana Vai aqui na descrição, na ShakeMods Resolva o seu problema financeiro Saiu muita coisa legal aí nesse último DLC E provavelmente nos próximos Você pode parcelar no cartão Pode pagar no boleto Aprovando a sua compra, você vai receber o WhatsApp E você vai ter a sua conta modificada Com pacotes de até 20 bilhões e mais acessíveis Compra de 20 bilhões logo que é dinheiro pra chuchu Moleque Bora dar o play aqui, galera E ver essa brincadeira Slash presents Bora lá Já começou com... Oh O que aconteceu ali? Que isso, mano O cara já tirou foto ali, mano O pau que... Vou abaixar porque o som que tá muito alto Eu não consigo ouvir minha voz É como se fosse um retorno Mano Eu acho que isso aconteceu com todo mundo no GTA Ele pegou o helicóptero Vai recuperar a moto Vai recuperar a moto Vai lá Êêêê Boa Que isso, cara Prou, 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 prou Prou, 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 prou Ué Ai, vai matar Vai matar Nossa Ué Ué, ué O que foi isso, cara? Ele tá com uma estrela Tentando... Ele tava tentando Espistar a polícia, cara Ih, rapaz Deu ruim Ó, ele tá pedindo Quatro mil likes, hein Vamos lá Vai pegar a bike Boa Boa Aêê, tudo certo Vai Será que ele vai de novo? Que azarado, mano Nossa Eu achei que era mitagem Ih, perdeu a moto Vai, 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 vai É, isso acontece quando você coloca um monte de gente pra jogar Ah, é mitagem É mitagem Boa Beautiful Yeah Roscou Não 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 O sangue do cara Vai Nossa, mano Ih, já era, mano É só as merdas Só as merdas Ah, só falta o cara O cara é inimigo, se explodiu Esses foguetes aí jogam o cara longe, mano Que isso, que isso A polícia a serviço da população Olha os NPC, maconhado Vai É para a missão? Cara, não sei porque essa missão da Reiss aí Ela dá... Eita Nossa, mano O cara tirando os NPCs fica doidaço Ué, 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 ué Não deu muito certo esse roubo aí, véi Vai O que é isso, cara? Nossa, só falta ele mandar uma turbina e voltar As falhas, as falhas O que é isso, cara? Eu não entendi o que aconteceu ali, véi Sério Nossa, onde ele caiu, mano? É Nossa, ele vai matar Vai Cara, comeu a minha marra em BMX, véi Uou É as mitagens, as mitagens Ó Tem um canal aí que eu gosto muito das mitagens Os caras são muito bolados nas mitagens Ah, isso aí é simples, véi Isso aí todo mundo faz Ué, 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 ué Ah, ele não ia passar naquela Que isso Boa, boa, moleque Boa, beautiful Cara, ó, BMX é muito louco, mano Olha isso, cara Nossa Uou Vai passar por baixo Que Olha isso Nossa Louco Nossa, o cara ia passar na cordinha Ai, ai, ai Nossa, que que foi isso Ainda vai explodir Caraca Se livrou linda ali Nossa, que tira, hein Que é outra Que é outra Nossa, mãe Não é que esse carro merda ainda, mano Ó As mitagens de bike Que isso, mano Ó Mano BMX é o bicho mais bugado do jogo Dá pra fazer muita coisa Caraca O burro pegou em três Nossa Ai, vai passar Que Show, mano Show Que Caraca Caraca, mano Que louco Ah, vai cair em cima Não Mano, não é o NPC Eita, bati no microfone Desculpa Será que é o NPC Que tá dirigindo Ó a BMX, mano Que É Vai No scope No scope Caraca É O cara nem Que isso Driftou ali Lindo, mano Vai Boa Nossa, caiu bem no vãozinho, mano Nossa Ih, vai parar Vai pra em cima Da hora Vai Gliteou Gliteou Tá voando Ah, ele vai cair Nossa Nessa velocidade Ele conseguiu se manter de pé Que Eu fui pegando o cara Ih Explodiu Nossa Que tiro foi esse, mano Que tiro foi esse Vai, vai, vai Boa Nossa, mano Ah, véi É hacks aí, véi Na moral Ih, bateu Vai Oi Ah, não Vai pra em cima Não Não Meu amigo Caraca Caraca Que tiro foi esse, mano Que tiro foi esse Que tiro foi esse Vai Ai, vai bater Nossa, ele passou na Que isso, cara Tá debrando Tá debrando as hélices Que Boa, mano Boa Ó, os caras Vai cair certinho Quer ver? Oh Oh Mano, isso aí é da hora Essa girada aí Caraca Que louco, mano Gostei 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 A melhor Nossa, mano Pessoal, mais um canalzinho aqui Muito da hora Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir até uma próxima E fui Tchau Tchau E aí Tchau